Fala seus oito, tudo beleza? Aqui que tá falando é o Thiago Franca, estamos começando mais um carro vlog, eu tô aqui pra passar mais um status pra vocês de como tá a reforma do Peugeot 206, sim, eu sei que eu já postei vídeo né, sobre a reforma nessa semana, mas assim, eu tô com uns videozinhos ali que tipo, era pra ter sido colocado no vídeo que eu já postei mais cedo, e esse aqui tá sendo como um vídeo extra tá, porque é um vídeo referente a um outro pedacinho que se eu colocasse lá no outro vídeo né, no vídeo de 10 minutos que eu já postei, é tipo ficaria com uns 14 minutos por aí de edição, e aí eu fiquei meio que assim de ficar muito cansativo tá, tô aqui fazendo esse videozinho extra mostrando mais um pedacinho da reforma que eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir também tá, é assim, não é nada grandioso óbvio né, como você pode ver tipo, o vídeo vai ter uns 5 minutinhos, mas de qualquer jeito tô aqui mostrando pra vocês, chega de enrolação, vai ver aí o que que o Ricardo fez nesse pedacinho de reforma que vale a pena entrar como um vídeo extra, vai vendo. E aí 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 Bom, tá aí, né? Mais um pedacinho da reforma do Peugeot 206 que o Ricardo conseguiu fazer. Isso aí meio que foi agora recentemente mesmo, se eu não me engano, acho que foi há uns 2, 3 dias atrás. Foi no meio da semana mesmo, o Ricardo arrumou um tempinho ali, ele conseguiu fazer tudo que tinha que fazer nesse paralama esquerdo. Então, basicamente, toda a lateral esquerda do carro já está pronta. Como eu disse no outro vídeo, ele vai partir para a lateral direita e depois vai faltar só os dois para-choques e a tampa traseira. Cara, acabou, está entrando próximo da reta final da reforma do Peugeot 206. Estou muito feliz, também estou muito feliz de você estar aqui assistindo comigo e acompanhando toda essa evolução e renovação do carro. O carro estava muito judiado, tanto que se você para para prestar atenção, em todos os vídeos que eu postava no canal, não dava para ver quase nada do carro e as partes que dava para ver, nem dava para perceber que tinha uma coisa errada. Mas sim, o carro tinha bastante detalhe. Tinha, tipo, riscadinho, tinha amassado, tinha descascamento por questão de ação do sol, né? Cara, o carro estava zoado e, tipo assim, eu estava para vender ele, né? Tanto que eu tinha até meio que já dado um tapa no motor, tinha trocado a embreagem, o carro estava, tipo, funcionando normalmente, tirando pequenos detalhes elétricos, que é normal, tem Peugeot, você sabe disso. E já estava para ir para outra pessoa. Mas parece que os ventos estão mudando e eu espero que as coisas continuem assim, tá? Então chega de enrolação, o vídeo já acabou mesmo, já deve ter dado um tempinho aí, porque eu não queria que ficasse muito curto o vídeo, né? E eu espero que vocês tenham curtido. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, postar um vídeo bacana toda semana, tenta fazer que seja bacana. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo com seus amigos e continue seguindo o canal francamente, valeu? Franca vai indo nessa, valeu, um abraço e até semana que vem, moleque. Tchau! Tchau!